Saudade, quanta saudade E um carro de boi cantando Subindo e descendo serra Muitas cargas carregando Vai boiada, vai boiada Era o grito do carreiro Nas estradas Vai boiada Vai boiada Vai boiada Eu era ainda criança Mas me lembro muito bem Das coisas da nossa terra E hoje o sertão não tem Vai boiada Vai boiada Vai boiada Era o grito do carreiro Nas estradas Vai boiada 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 Chora o mestre Carreiro, Lamentando a evolução, Seu carro não mais cantou, Nemo descendo o sertão. Vai boiada, vai boiada, Era o grito do Carreiro nas estradas. Vai boiada, vai boiada, Vai boiada.